Uma boa noite. Em nome da Fundação Catarinense de Cultura, damos as boas-vindas ao Centro Integrado de Cultura para o terceiro e último encontro do programa Homem Plural, 100 Anos de Arrilados. Seis instituições estão envolvidas neste projeto. A Fundação Catarinense de Cultura, o MASC, Museu de Imagem e do Som, Associação Brasileira de Críticos de Arte, Instituto Colasso Paulo, Centro de Arte e Educação e Universidade Federal de Santa Catarina. Para dar as boas-vindas, passo a palavra de imediato à administradora do MASC, Ana Paula Bichicada. Obrigada, Raquel. Boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de agradecer, então, primeiramente, a nossa equipe do nosso museu, que organizou esse ciclo de encontros tão importante, em homenagem a uma figura tão relevante para a história do nosso museu e para a arte e cultura do nosso estado, a Rilaus. Agradeço a presença dos nossos convidados da noite, Sandra Makovieck e Jota Rolf. Obrigado. E hoje conheceremos, então, mais dois lados deste homem tão plural, o seu lado crítico de arte e o seu lado escritor. Dou as boas-vindas, então, a todos e agradeço a presença de vocês. Tenham um bom evento. A mediação desta conversa será feita por Marcelo Carpes, formado em Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Ele é vice-presidente da Associação de Produtores de Arte e Educadores e Cultura Urbana de Florianópolis. Atua como artista, curador independente e arte-educador. E é para quem eu vou passar a palavra em instantes. Desejamos um bom evento e eu aproveito para convidar para o Sarau 44, em homenagem ao aniversário de 44 anos da Fundação Catarinense de Cultura. É logo mais depois dessa atividade, aqui ao lado, na Biblioteca de Arte e Cultura do SIC. Um bom evento. Marcelo Calabres está com você. Obrigado. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Bom, iniciamos nossa última fala, nosso último encontro, o quarto encontro. O primeiro ocorreu ano passado, em dezembro. E esses três últimos, contando com esse, aconteceu agora em abril. Eu vou resgatar brevemente esses nossos encontros. No dia 7 do 12, tivemos Laus, o cinema e os arquivos. Com os convidados, Ronaldo dos Anjos, exibindo o filme O Santo Mágico e as Horas do Professor. E a professora Tana Regina Oliveira Ramos, do curso de Literatura da UFSC. Este ano, já em abril, dia 12, tivemos a temática Vida e Obra, um breve perfil biográfico, o Arrim. Com os convidados, Beto Laus, César Laus e Idelfonso Baier, ou o alemão Baier. Semana passada, tivemos nosso encontro com o tema Laus, na gestão do Museu de Arte de Joinville e do Museu de Arte de Santa Catarina. Com os convidados, a Maria Tereza Colares, o André Filomeno e o Loro, Lorival Kier de Lima. Para hoje, então, neste nosso último encontro, a temática será Literatura e Crítica de Arte, com os nossos convidados já presentes, a professora Sandra Makovieck e o professor Joko Wolff. Antes de apresentar formalmente nossos convidados, eu só gostaria de sugerir e finalizar, né, esse nosso encontro, né, começar este final, propondo essa reflexão sobre o tempo, né. Semana passada, eu comentei de outros centenários que já vieram, né, em 2019, a gente comemorou o centenário do Merfilho, né, nos próximos anos terão o do Assis, da Lirraio, do Aldo Nunes. Eu acho que esse momento, hein, da Ávila, é, temos, temos mais um, enfim. Enfim, eu acho que é um momento interessante, importante da gente refletir, né, esse passado, não só pelo passado, né, mas projetando o nosso presente, o nosso futuro, né, eu acho que é uma possibilidade interessante da gente refletir a partir desse passado, esses agentes tão importantes da arte, né, o nosso próprio contemporâneo. Então, como esse encontro, ele trata de uma homenagem ao crítico, ao escritor, né, nessas multifacetas que a gente está vendo ao longo desses encontros, eu tomei a liberdade, vou pedir licença aqui para vocês, também para ler um texto que reflete que tempo que eu estou tratando, né, nesses encontros, que ideia de tempo é esse. Esse texto é um, é um trecho de uma exposição, de um texto curatorial que eu fiz com uma exposição, que tratava também de certas relações, né, com o tempo. É, o trecho diz, O tempo, em suas possibilidades intuitivas, pode ser entendido como duração, aquilo que permanece e faz com que os acontecimentos não se findam em nós. Nesse sentido, somos seres constituídos com mais passado do que presente ou futuro. E nessa trama de relações, a memória é parte fundamental para o entendimento do agora. Aprender o instante presente é perceber também sua camada histórica, memórias reestabelecidas, revividas, reestruturadas, colocadas em suas diferenças a cada próximo momento. Nesta movente de criação, o sujeito de memória está sempre em transformação, com um fluxo contínuo de durações. O tempo se mostra a partir da sucessão, continuidade, mudança, memória e criação. O envolvimento de quem afirma essa perspectiva solicita uma coragem para o enfrentamento transitório. O infinito aqui pede força para a lógica do tempo. Aquilo que faz com que as coisas apareçam, passem e desapareçam. Exclui qualquer sentido de permanência definitiva. A potência está num momento em que a percepção alcance e recoloca a memória que agora é viva no momento presente. E isso que estamos fazendo, estamos colocando essas nossas memórias, memórias de quem conviveu com a Ri, no momento presente. E para apresentar esse nosso homenageado, como nas semanas seguintes, eu estou tentando trazer diferentes perspectivas. No segundo encontro, no primeiro que eu mediei, eu trouxe o texto da nossa assessora de imprensa, Nélio Pedroso, que traz esse panorama amplo do Arri. No encontro anterior, eu encontrei uma entrevista que ele deu para o Miguel Salim, ele ia aqui, o Miguel Salim perguntou quem é a Rilaus. Ele deu uma resposta linda para o escrito. E nesse, como se trata então da literatura e da crítica de arte, eu achei um trecho de um texto que ele diz O escritor é um aluminador de caminhos. A maior parte das luzes que ele acende serve às suas próprias dúvidas. Se as luzes conseguirem iluminar os caminhos dos outros, tanto melhor. Na busca incessante de se autodefinir e explicar, estará sem útil ao contexto que se insere. E, portanto, para ultrapassar seu autoconhecimento, deverá distribuí-lo aos que dele necessitam. Cada um, no meu entender, escreve para si, no ato da criação. Mas o ato da criação só se contempla, só se completa, quando tem um poder de repercussão na coletividade. A luz que cada um de nós acende na solidão do seu gabinete de trabalho precisa atravessar paredes e clarear a noite das dúvidas que escurecem na vida dos outros homens. Aqui ele dá certos indicativos de uma coletividade, de um olhar permeado também do contemporâneo. Como nos encontros passados, a Patrícia bem pontuou esse homem moderno que ultrapassa esses sentidos e envolve o contemporâneo também. Bom, falei bastante. Vou apresentar os nossos convidados. Ao meu lado temos a professora Sandra Makovieck, professora de Estética e História da Arte do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina e do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da linha de Teoria e História da Arte, preside atualmente a Associação Brasileira de Críticos de Arte, a primeira representação catarinense na mais antiga Associação Brasileira de Profissionais da área das Artes Visuais, criada em 1949. Não é pouco, tendo em vista que o cargo quase sempre foi ocupado por homens cuja atuação se dava no eixo Rio-São Paulo. Integra também a Associação Internacional de Críticos de Arte, o Comitê Brasileiro de História da Arte, a Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas e o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Autora, a representação da cidade de Florianópolis na visão dos artistas plásticos, a obra de fôlego que é resultado da tese de doutorado e de muitos outros livros e inúmeros artigos. tem um currículo extenso. Ao seu lado, Jota Wolf, tradutor e professor associado de literatura brasileira na Universidade Federal de Santa Catarina. Autor, e agora vai a minha pronúncia de nomes estrangeiros, né? Vamos aqui dar um inventário em fôlego. Autor de Mário Avancini, Poeta da Pedra, publicado pelas Letras Contemporâneas, em 1996. Júlio Cortaz, A Viagem como Método Produtivo, também pela mesma editora, em 1998. Pateta em Nova Iorque, Telquilismos Latino-americanos, A Teoria Crítica Francesa no Entre Lugares Trópicos, A Viagem de Corbilô, publicado pela Dester Cultura e Barbárie, em 2020. E coautor e organizador do incendiário do Conemporâneo, tradutor de ensaios, ficções e ou poesias dos argentinos, Ana Parrua, César Mayra, Arturo Carreira, Daniel Link, Fabian Casas, Roberto Ferro e Carlos Fios. E do ecotoriano, Pablo Palácio, e do mexicano, Mário Bellatino. Além do francês, Christian Bordemi, é co-editor da revista Landa e coordenador do programa de pós-graduação em licenciatura da UFSC. De literatura? De literatura da UFSC, desculpa. Bom, para o nosso encontro de hoje, cada convidado terá o seu tempo, como a gente está fazendo nos encontros anteriores. Cada um vai dar o seu panorama sobre esse crítico e esse literário. depois nós abrimos para perguntas da plateia. Eu vou pedir para o João com a comissão, a nossa conversa, e depois a Sandra, a professora Sandra, não pode ver aqui. Continua. Por favor, João. Boa noite, gente. É um grande prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer muito o convite que surgiu no ano passado. também queria avisar que eu ofereci a palavra para começar para a professora Sandra, mas ela pediu que eu começasse. Então, assim será feito. Mas é um grande prazer, como eu estava dizendo, participar dessa homenagem ao Arrilaus, especialmente porque a minha formação como pessoa e como profissional, como professor e pesquisador, que eu me tornei depois da morte dele, deve muito às nossas conversas, à leitura da obra dele e também da crítica de arte e do trabalho dele como artista, escritor, crítico e gestor, administrador, estimulador de fazer coisas e aprontar coisas e, sobretudo, viajar. E que, como eu estava comentando há pouco com o Marcelo, era um motor da criatividade dele, eram os deslocamentos, o fato de estar na estrada, o fato de viajar acima de toda e qualquer coisa. Como vocês podem ver na obra dele, muitos dos textos, nomes de cidades aparecem, a aventura da estrada e as surpresas e tudo que resulta daí. E é um pouco difícil para mim me deter na literatura dele em função do convívio que a gente teve nos anos finais da vida dele. No final dos anos 80, a gente se conheceu em uma redação de jornal, um jornal ao Estado. Ele colaborava no jornal, eu estava começando ainda a aprender, a entender o que era um jornal, não sei se eu aprendi, mas acho que não, porque eu me enveredei para outros caminhos, mas aquela formação ali foi fundamental. Então, só queria adiantar, eu não vou ficar divagando aqui, eu tomei umas notas, vou seguir uns tópicos aqui que eu anotei nas últimas semanas, relendo a obra dele, relendo a crítica de arte dele e retomando os nossos contatos. E aqui do que o Marcelo apresentou sobre a minha biografia e sobre a minha carreira, digamos, o que é significativo na relação com a Ri, tem a ver com o último nome que ele citou, que é o Christian Butemim, que foi o criador da casa dos escritores de San Nazer, onde ele esteve como residente, depois como convidado, acho que duas ou três vezes ele esteve lá, como residente em 88. E aí foi o momento chave, assim, para mim, porque eu naquele ano, em meados de 88, estava estudando francês, na Aliança Francesa, estava no último ano do Nancy, os estudos avançados ali, e aí juntei um dinheiro e falei, agora eu vou passar um tempo lá, e coincidiu que ele ia ficar dois meses, acho que julho e agosto de 88, em San Nazer, aproveitando para viajar, Paris, Amsterdã, e aí, como eu fui mochileiro, sem dinheiro, ele me abrigou no apartamento da residência lá de San Nazer durante 15 dias, e foi, para os meus dois meses, foi essencial, e também, pelo que a gente viveu lá, em contato com os eventos que a editora, que a cidade, a prefeitura e a editora do Butemi faziam em torno da casa, né, e também era um apartamento amplo que ainda existe, continua o projeto lá, de três quartos, assim, de frente para o Oceano Atlântico, de frente para o porto e na foz do rio Loaço, então, era um panorama fantástico ali, que ele aproveitava muito, né, naquela vida que ele tinha de acordar com as galinhas às cinco da manhã e assistia o sol, eu não vi nada disso, mas, nessa ocasião, começando um pouco por essa memória, depois eu passo para as minhas notas, nessa ocasião, a gente fez uma viagem de carro de mil quilômetros, eu, motorista, pela Bretanha, né, então, visitamos, isso, cidades, linhas lá da antiga França, Celta, e também visitamos o fotógrafo, do qual ele era muito amigo, Jorge Dissot, que era um fotógrafo especializado em Portugal, naquela época, pelo menos, tinha uns álbuns de fotos de Portugal, que, aliás, eu guardo até hoje, sem falar nas edições da, que a prefeitura fazia, talvez, da editora Cano de Sete, que naquela, naquela ocasião, junho de 88, tinha havido uma inundação na, na, no depósito de livros, enorme, assim, uma sala grande, assim, e tinha uma montanha de livros, e aí, eles disseram, pega o que você quiser, que eram livros que estavam levemente molhados, em alguns casos, eu enchi uma mochila com álbuns e livros, tenho até hoje uns álbuns lindos de fotos de San Jose, do Porto e tal, e, então, o resultado foi que o resto da viagem pela Europa foi com uma mochila atrás e até na frente, numa sala de livros. Também fizemos uma, uma, uma viagem na Amsterdã, naquela ocasião, ficamos três dias lá, no museu, 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 ele, né, aquela garra que ele tinha de visitar museus, assim, foi um, todo um aprendizado, uma experiência fascinante, né? Então, é, eu vou passar para as minhas notas aqui, vocês estão me ouvindo bem, tudo certo? E, e, assim, vou apresentar umas poucas ideias aqui, relacionadas com a literatura do Ahri, com a vida obra do Ahri, né? E, e depois, a gente passa a conversar, que é, que é sempre mais interessante uma conversa do que um, uma, uma fala, assim, muito individual. o nome do, do texto que eu fiz, talvez eu desenvolva, se eu conseguir, tempo, né, falamos de tempo, é, mas o, não me pediram um título para essa fala, mas eu dei um título para ela e ela se chama A Rilaus e os Animais. e eu tive aqui 15 dias atrás assistindo os sobrinhos falarem, infelizmente não consegui ouvir na semana passada, mas, é, eu guardei uma fala de um dos sobrinhos que é o Beto Laus que disse, é, de uma maneira, assim, espontânea, ele falou que o Ahri era um circense, né, e aí, eu comecei a pensar nessa palavra, o que ele queria dizer com isso, né, é, mas, ele estava se referindo o contexto da fala dele, era uma referência a alguém nômade, alguém que não para quieto, né, que vive mudando, aliás, essa informação que surgiu aqui, 15 dias atrás, também, de que ele tinha morado em mais de 40 cidades do Brasil, eu não tinha me dado conta disso, e, de fato, é, isso é uma, uma experiência que poucas pessoas têm, né, de conhecer o Brasil dessa forma, assim, ainda que tenha sido através da, da, do exército, da profissão que ele teve que levar adiante para sobreviver, foi uma experiência que, certamente, não tem dúvida que marcou a vida dele, a obra dele, e tudo mais, então, é, esse circense, esse ser nômade, de uma vida vertiginosa, cheia de viagens, é, isso está ligado também, algo que o próprio Arrinha escreveu na última página, se vocês lembram, na última página do, de como seja, aqui, é, e, nessa, na última página que eu vou, vou ler aqui, é, aparece um sonho de circo, coincidentemente, não sei se o Beto Lau estava pensando nisso, mas, essa página do, desse livro autobiográfico, que termina, é, com um poema triste do, do Drummond, né, e aí, nessa última página, me parece que se concentra toda a poesia, da vida, a obra, do Arrinha, ele abre um travessão assim e fala, que bom se eu pudesse montar um enorme circo, com imensa escadaria interna, conseguisse descobrir um menino vestido de branco e varinha mágica na mão, que chegasse ao pano de boca e o abrisse para a descida de toda a população que agora está neste livro, parentes, amigos, artistas, poetas, críticos, como o oito e um meio de Felim, e, e aí, depois termina com um trecho de um poema do Drummond, né, é, então, me parece que aí se concentra a poética mesmo do Arrinha, né, que, que eu saiba não escreveu poesia, mas, num sentido amplo, deu um sentido poético a tudo que ele fez, né, ainda que fosse a coisa mais prática do gestor, do administrador, mas com o olhar sempre desse visionário que ele foi, né, de olhar para frente e ver poesia, e ver poesia, criatividade em tudo. Também do encontro aqui, que foi, para mim, foi produtivo, né, e estimulante, ouvir os familiares, surgiu o relato sobre a veia artística da família, pergunta sobre isso e tal, e essa veia artística da família Laos, que é uma veia germânica, hebraica, né, das mil línguas e da diversidade cultural, que o Arruaos multi-plural, eu colocaria mais do que plural, expressa através da atração irresistível pelas palavras e pelas imagens, pela literatura e por todas as artes. Aí, anotei aqui no, nas minhas, divagações sobre o Arrua, né, e a literatura e as artes. A palavra perspectiva, que também surgiu aqui, imagino que semana passada tenha voltado, né, com a Tereza, com o Ouro, com o Honor, com a Patrícia também, é, depois eu assisti, não fiquei curioso, tentei ver, mas não roubo. É, se sabe que o Arruaos prezava muito por essa palavra, e ele, também, acho que ele prezaria pelo perspectivismo ameríndio, se o tivesse conhecido, né, nada mais, nada menos, que a visão de mundo e dos povos originários sul-americanos, como os Yanomami, os Krenak, tantos outros, né, para citar só dois, mas mencionados ultimamente, esses povos originários, que não diferenciam os chamados humanos, os chamados animais, qualquer ser vivo, qualquer planta, a própria terra, tudo é visto como um outro, ou outra de si, sem hierarquias mais ou menos civilizadas, como uma pluralidade diversa, ou uma diversidade plural, em que ninguém está acima ou abaixo de ninguém nem de nada. Eu acho que o Harry prezaria pelo perspectivismo ameríndio, que é um conceito criado, desenvolvido pela Tânia Stose e o Viveiros de Castro, tanto quanto pelas espécies companheiras da bióloga Dona Haraway, pensadora feminista, que conta num livro de 2016, chamado Manifesto das Espécies Companheiras, histórias da sua cachorra Cayenne, ao mesmo tempo que faz a crítica contundente dos conterrâneos estadunidenses acéfalos e dos destruidores da mãe terra em geral. Sobre sua cachorra Cayenne, que tem muito de lei de águia, a lei de águia do monólogo de uma cachorra sem preconceitos, do Harry, sobre ela, sobre a cachorra, Dona Haraway diz o seguinte, tivemos conversas proibidas, tivemos trocas orais, somos constitutivamente espécies companheiras, nós criamos uma a outra na carne, um outro significativo, uma para a outra, em diferença específica, significamos na carne uma forte infecção de desenvolvimento chamada amor. Esse amor é uma aberração histórica e um legado natural cultural. ela vai trabalhar a história da relação dos seres humanos com os cães na história, como eles se tornaram o que são na vida das pessoas nos dias de hoje. Já a lei de águia, que narra o monólogo de uma cachorra sem preconceitos, do Harry Laus, que foi escrito entre Porto Belo, Paris e Porto Belo, e publicado em 1981, em edição especial, fora de comércio, é o livro que, a meu ver, é o texto literário mais transgressivo, mais pungente, mais ousado do Harry, e o que mais fundamente seguiu a trilha de ruptura com a tradição literária que lhe propôs o poeta Mário Faustino no final dos anos 50, quando eles conviveram. O Harry não gostava de conselhos, mas os conselhos do Mário Faustino, que morreu em seguida, muito cedo, num desastre de avião, com 30 e poucos anos, calaram fundo no Harry, e ele levou isso à vida toda como, não como conselhos, mas como um modo de ver a busca, a eterna busca da poesia e da arte. Então, o monólogo, que eu trouxe aqui, meu exemplar, um monólogo é altamente erótico, é altamente erótico esse livro, ele não tem pontuação e ele também não tem meias palavras. E nessa edição ilustrada por Darcy Penteado, que também foi outro amante dos cachorros, tinha muitos cachorros, então sentiu um especial prazer em ilustrar esse livro, coisa que ele fez de uma maneira magnífica. Então, é um texto que, além de não ter pontuação, mas respira muito bem, ele conversa, o texto conversa com as ilustrações, que não são meras ilustrações, são leituras do próprio texto. E isso é uma coisa muito legal dessa publicação totalmente anticomercial. Não tem ESPN e tem anotações para o leitor que não são comuns nos livros. Por exemplo, a primeira coisa que se lê depois da capa, antes de qualquer informação, tem duas linhas que dizem como o texto não tem pontuação, seria interessante assinalar logo na primeira leitura as cenas que queira reler nalguma tarde, noite, manhã, de extrema euforia, fossa ou bem-aventurança. Então, já tem uma conversa com o leitor aqui que é prévia ao mergulho nesse texto que, aliás, tinha como título papo de lei de água. E depois, finalmente, ganhou esse desenho. Porque, na verdade, da forma como está desenhado aqui, você pode ler monólogo sem preconceitos ou monólogo de uma cachorra sem preconceitos. Então, como a Cayenne, de Dona Haraway, que era uma pastora australiana pura, a lei de águia era descendente de campeões puro sangue, uma leite. e isso é uma citação do monólogo, né? E daí vem o seu nome. Ela, a protagonista, narradora, em primeira pessoa, é puro afeto no monólogo sem preconceitos de ponta a ponta. E aí, eu chego no título, no montinho que eu dei, o título Arrilaus e os animais para essa fala breve aqui. Então, eu diria, então, que os animais de Arrilaus se definiriam por tudo o que vive e impulsa de alguma maneira, das palavras às coisas, dos animais aos vegetais, dos signos escritos às imagens do mundo, com ou sem intervenção humana. E aí, eu cito uma frase de um artigo de uma pessoa muito importante na vida do Arrilaus, que foi a professora Zayde Muzar. Ela diz, e foram manhãs de conversas na sala do apartamento de Arrilaus, observados pelos seus maiores companheiros, todos os quadros, todas as lembranças de tantas andanças. De modo que as espécies companheiras de Arrilaus não tinham limitações de gênero ou espécie, eram quadros na parede, que frequentemente se transformavam em viagens, eram plantas, eram pássaros, flores, árvores, crepúsculos, cachorros, amigos, amigas, parentes, sem distinção. Quanto à carreira literária do Arrilaus, é bastante conhecido que a carreira dele foi errática, quer dizer, instável, cheia de altos e baixos. Foi uma carreira que começou com uma dedicação integral à literatura, resultando nos dois primeiros livros, e, em seguida, passaram 20 anos até que ele publicasse um terceiro. e, como vocês sabem, não se tratou de deixar de escrever, coisa que ele nunca deixou de fazer na vida, fosse literatura ou crítica de arte, mas, com a virada para os anos 60, o início dos anos 60, quando ele é reformado no começo da ditadura militar, ele, como vocês sabem, também vai adotar a crítica de arte como modo de vida. E aí, o De Como Ser descreve bem detalhadamente essa experiência, primeiro no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil, quando o Jornal do Brasil tinha muita importância e muita influência, e depois, na Veja, e é interessante ver como surge essa revista na linha da Time, assim, com uma verdadeira ditadura do texto, e ele teve que se adaptar a isso, porque os textos não saiam assinados e havia sempre o copydesk que definia, e o editor que definia esses textos, de uma maneira bem distante do que ele estava acostumado a fazer com total autonomia antes dos quatro anos no JB. de um apetre. Então, ele teve esse começo promissor, inclusive, como colaborador da revista Joaquim, do Dalton Trevisan, que foi uma revista que se incluou entre 1946 e 1948 em Curitiba. e é muito interessante que essa revista não era uma revista só de literatura, era uma revista que se propôs a lançar, se propôs a lançar a literatura do próprio jovem Dalton, Trevisan, financiado pela família, que tinha uma empresa de vidros e cristais, e que em todas as edições da revista publicavam um anúncio na última capa. Mas o que eu queria frisar como muito importante e significativo para o fato do Arrind ter publicado as crônicas de Natal, ele estava no exército de Natal no Rio Grande do Norte, ele mandava umas cartas de Natal para o Joaquim, mas é muito importante notar que essa era uma revista não só de literatura, mas de literatura e artes plásticas. A revista era feita daquele modo artesanal da época, a Facão, na pequena redação que era em uma sala da fábrica do pai em Curitiba, feita pelo Daudo e pelo Potinho Lazzarotto. Então, era uma revista com muita imagem, moderna para a época, em grande formato e que equilibrava artes plásticas e literatura de uma maneira muito interessante. E aí, ele estreou em 1958 com o livro de contos lançado no Rio, premiado pela ABL, a Academia Brasileira de Letras. Aí, a fase final do exército, que, como eu disse, antes o fez conhecer profundamente o Brasil e sua dura e triste realidade política que segue nos assombrando e depois o mergulho nas artes plásticas, a veia crítica, o olho clínico para a arte que atravessa o dom inescapável à literatura que ele vai deixar de lado por um tempo como prática, mas nunca como um objetivo de vida. E esse eterno retorno a literatura com esse sopro de vida maior na última etapa dessa vida vertiginosa através do estímulo constante e apaixonado de algumas mulheres que o amavam. As irmãs Celeste e Ruth, para citar as que eu conheci, da família enorme dele, a professora Zayde Luzar, que eu tinha citado antes, e a tradutora Claire Quehron, que a partir dos anos 80 traduz, discute com o autor e publica na França mais livros do que os tinha o Harry no seu próprio país. Isso é uma coisa bastante relevante de discutir em relação à literatura do Harry, que é mais vida na França do que no seu próprio país de origem. eu vou já concluindo em seguida. Então, como eu tinha dito, é muito significativo que o Harry tenha publicado alguns de seus primeiros textos na Joaquim nos anos 40 e era, a revista foi um motor da modernização artística que também passou nessa época por Florianópolis, nessa década da Segunda Guerra Mundial que também foi da formação literária do Harry que desagou muita literatura e muitas artes plásticas e muita vida, muita loucura ou muita extravagância. Meu comportamento extravagante, como ele repete algumas vezes em De Como Ser, tudo isso atravessado pelo que ele e a Clé chamavam de o milagre do trabalho. citando um poeta francês. Eu gostaria então de terminar a minha intervenção aqui unindo as vozes vivazes da Claire Quejón e da Zayde Muzar, vozes que se uniram por exemplo num artigo da Zayde intitulado Crônica de uma literatura anunciada, a correspondência de Harry Laos publicada em 2011 na revista Verbo de Minas de Juiz de Fora, a cidade de Murilo Mendes que a Harry conhecia muito bem por ter vivido nela nos tempos do exército. No resumo do artigo Zayde essa mulher tão importante para as mulheres escritoras de Santa Catarina e do país informa que comenta no texto a sua preocupação com a memória do ação do seu acervo para a UFSC e os trabalhos decorrentes daí. Assim como ela analisa a correspondência com sua tradutora e a importância dela em sua carreira literária. Diz a voz de Claire Queiron citada no artigo da Zayde Dei uma voz francesa a Torga, a Ri e Caio Fernando. Ela foi, para quem não sabe, ela foi tradutora da obra inteira do escritor português Miguel Torga e em seguida traduziu a obra do Harry Laus e também traduziu boa parte da obra do Caio Fernando Abreu na França. E aqui eu conto para vocês, me permito contar antes de terminar que nessa viagem que eu fiz para encontrar o Harry na França em Sanazé eu levava comigo um livro de contos do Caio Fernando e esse livro eu presentei a Claire Queiron com esse livro e a partir daí ela conheceu a literatura e se interessou e foi atrás e traduziu e conheceu pessoalmente também o Caio Fernando Abreu. Então é uma pequena alegria que eu levo mais uma dessa viagem. também citada pela Zaide no artigo a mesma Claire Queiron protestava numa entrevista de 2002 citada no artigo da Zaide a Claire dizia confesso que continuo aflita e perplexa da pouca atenção catarinense e brasileira a obra de Laus ainda mal incompletamente e só localmente editada. Esse panorama mudou um pouco mas não muito e eu penso que o tempo vai nos deixar menos aflitos e perplexos em relação a isso entre outras coisas porque estamos reunidos aqui 30 anos depois da morte do Ahri lendo sua vida a obra com a mesma paixão e intensidade que ele dedicou a tudo que fez e não foi pouco o que ele fez é isso obrigado Obrigado professor Jota curioso você trazer esse título a gente estava conversando aqui antes do nosso encontro e o que me chamou atenção também foi essa relação com os animais e no encontro com os sobrinhos também foi relatado desse amor com eles enfim teremos tempo também para conversar depois em seguida a palavra então a professora Sandra Maguliac por favor Bom boa noite obrigada pelo convite ontem estava com a Nery em um outro evento e aí me disseram será que o público lá vai ser o mesmo eu disse não vai ser bem diferente lá vão estar todos os apaixonados os amores todos aqueles que tiveram uma ligação intensa com o Arrino inclusive quando o Jota perguntou se eu queria falar primeiro eu disse não em hipótese alguma meu neto me diz isso de vez em quando em hipótese alguma vovó olha como estão por quê? porque vocês foram amigos então é um depoimento muito mais vívido com mais intenção com mais tensão mesmo e com mais digamos proximidade a minha fala é de alguém que conheceu o Arrino eu era uns 28 anos por aí comecei a frequentar 24 o Másco ele era aquela coisa e eu não era nada e só olhava de longe ele era para mim lá na estratosfera então a minha aproximação com o Arrino é acadêmica acadêmica e ligada aos textos críticos dele que eu já li e que muito utilizei se o nome que o Jota falou aqui Arrilaus e os animais eu pensei ih eu não dei nome aí imediatamente formulei o meu Arrilaus e os demais porque se o seu essa relação com a teoria literária com a ficção do Arrilaus o meu é muito mais um contexto histórico então são os demais por que os demais? porque ele realmente está além ele tem um passo além e os demais estão aí vão também espero que quando tivessem antes lá da minha morte façam também um negócio desses assim já que é com relação a ti também afinal a gente batalha 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 mas a minha fala aqui tem a ver também com um texto que eu escrevi há pouco tempo vai sair num livro agora com alguns críticos de arte brasileiros ou historiadores é uma produção lá no Rio de Janeiro e eu havia esboçado um certo caminho da crítica em Santa Catarina e desse sistema de arte em 200 anos 200 anos em 15 páginas é pra rir mas dá pra fazer então vamos dizer assim que essa crítica de arte ela não se constituiu como crítica lá desde os primórdios mas existe um pensamento reflexivo desde os primórdios então quando se fala de crítica não é necessariamente aqueles que escreveram como críticos mas aqueles que ao formular pensamentos significativos significantes pra que a gente se aproxime da obra de arte eles nos trazem também esse panorama do pensamento e de como que se estruturou esse sistema esse circuito no qual todos nós aqui que eu vejo trabalhamos desde sempre então rapidamente esse pensamento sobre a cidade como que isso se deu sobre as artes aqui iniciaram atos viajantes estrangeiros eu falei isso ontem e eles usavam sobre a cidade termos lindos que se repetem na produção na produção na produção dos artistas plásticos e nos textos ainda hoje como garvo inexcedível natureza inigualável inenarrável e já era um pensamento reflexivo e crítico sobre a paisagem do lugar através do qual os artistas iriam expressar essa forma de se aproximar de estabelecer uma relação entre natureza e aquilo que existe então evidentemente inicia lá nos viajantes estrangeiros nos textos deles a gente já consegue perceber muita coisa para acrescentar aqui na sequência evidentemente tivemos o Vitor Meirelles que é o nosso artista pop se Leonardo da Vinci tem a tela mais copiada e a mais conhecida no mundo que é a Santa Ceia e a Mona Lisa entre nós já vem sem graça depois que tudo que a gente vem de obra de arte por aí a Mona Lisa já perdeu um pouco a graça nesse sentido mas o Leonardo é esse artista pop mundial o artista pop brasileiro é o Vitor Meirelles porque ele fez a obra no Brasil mais reproduzida em livros didáticos em paredes então nós temos o nosso pop brasileiro que foi Vitor Meirelles mas Vitor Meirelles não foi só isso ele também desenvolveu o pensamento plástico e crítico evidentemente não vou me dedicar a isso aqui eu só estou pontuando rapidamente e brevemente para que a gente compreenda como que o Arry depois surge como que a figura dele se diferencia dos demais tem também os personagens pouco conhecidos e estudados eu orientei uma dissertação de mestrado da Fabiana de Donet que foi sobre os irmãos Margarida que era o Joaquim Alexandre e Manuel e eles tinham uma escola de desenho e publicavam charges políticas num periódico chamado Matraca sabe o Matraca aquele trocinho que sai assim fazendo barulho cada charge que eles publicavam era um alvoronço na cidade mas já no final do século XIX e início século XX eles também traziam esse pensamento sobre a arte o que se fazia ensinavam o desenho então tinha um clima um clima que vai se desenvolvendo ao longo dos tempos depois deles também nós temos aqui e vejam nessa pesquisa da Fabiana de Donet as charges e o estudo que a gente fez produzidas aqui por eles tem a mesma matriz discursiva igual ao que se fazia em Londres Paris Nova York e aí é que eu penso né os meios de comunicação daquele tempo e os meios de comunicação de hoje como que eles conseguiam estar tão par e passo com o que se produzia lá fora a gente está falando do final do século XIX são elementos que aparecem nas charges exatamente iguais é galinha em rixa galo em aquelas rinhas de galo vários personagens tão comuns das charges estavam nos trabalhos deles também depois disso né esse além dos irmãos Margarida nós vamos ter o pintor Sebastião Vera Fernandes que eu também orientei uma dissertação de um extrato sobre ele poucos conhecem mas ele também teve um papel muito fundamental foi o discípulo de Vitor Meirelles e pouco conhecido ainda aqui inclusive nessa pesquisa a gente descobriu lá no museu histórico uma obra que era dele e que o museu não sabia estava catalogado errado então são essas descobertas que vamos fazendo ao longo dos tempos nós também tivemos o Rafael Mendes de Carvalho e claro Vitor Meirelles formando esse triunvirato desse ensino que vai se projetando já lá pelos anos 20 sobressai nessa nossa cena um pensamento trazido pelo próprio Eduardo Dias que na sua singeleza de que não pensava em digamos expressar um pensamento estético como crítico ele fez com que muitos passassem a olhar para as obras de arte porque retratava a cidade de uma forma mais ingênua ou naiva e primitiva mas que estabeleceu uma também no circuito aqui bastante importância tanto que quando veio Martinho de Aron um dos primeiros o artista no qual Martinho logo colocou o olho foi no Eduardo Dias então e Martinho claro já era outra o estudado o culto o erudito trouxe a cena o Eduardo Dias nós aí nos anos 30 e 40 estávamos muito longe da paluceia desvairada o nosso modernismo aqui se estabelece lá pelos anos 50 com as figuras vem aí o grupo Gap primeiro filho o grupo sul e tudo mais que foi uma época bastante agitada mas antes disso ainda nós tivemos José Silveira Dávila que vai fazer 100 anos e que ele tem textos magníficos sobre também pouco estudados sobre a condição da arte união de artesanato e indústria artesanato que eu digo arte e indústria tanto que aqueles vidros que ele faz todo aquele material ele fez trabalhos para o Catex maravilhosos inclusive a filha dele entrou em contato comigo ano passado e eu não sei se isso está em acordo ou não mas já havia com a Suzana direção na época agora você que está dirigindo direção do museu de fazer uma retrospectiva dos 100 anos do Dávila com obras inéditas porque estão todas praticamente em Rio de Janeiro aliás um dos fatos de o Dávila ser pouco estudado aqui é justamente porque tem pouquíssimas obras em Santa Catarina agora o que tem lá no Rio em posse da família é o nascer imenso então creio que ele pode entrar nessa programação aí do museu com muito mérito até porque ele foi diretor do museu ele implantou aqui as escolinhas de arte ele organizou o o Carlos Oswald no Rio de Janeiro o ateliê de arte que incentivou o desenvolvimento da gravura no Brasil ele ajudou a criar a Associação Brasileira de Arte Sacra a Escolinha de Arte do Brasil a Associação de Artistas Plásticos Contemporâneos Arco foi o primeiro presidente da Associação Brasileira de Artesãos criador então aqui das oficinas de arte do MASC e diretor do museu de abril de 81 a 1983 ele também recebeu o prêmio de viagem ao estrangeiro e tinha um discurso muito atualizado sobre a função social da arte acho que ele é um artista que merece por quê? porque ele ajudou a também criar esse pensamento sobre e como trabalhar sobretudo para nós aqui em Santa Catarina ele não atua como crítico mas eu não estou falando do papel do crítico só eu estou falando crítico dentro de um sistema um sistema que faz com que as coisas vão crescendo e se aprimorando e aí chega aí finalmente os anos 50 que foi uma certa revolução mesmo o nosso houve aqui vejam em termos de Brasil a ideia de criar o primeiro museu de arte moderna do Brasil às vezes a gente tem umas coisas que desconhece vejam a primeira faculdade de educação do Brasil está lá no museu da escola catarinense o primeiro museu de arte moderna do Brasil aqui em Santa Catarina então são fatos que a gente tem que dar mais visibilidade para essas coisas e essa atuação dos anos 50 aqui foi um período muito intenso foi criado também o Museu Vitor Meurelles nos anos 50 então havia essa ebulição local mesmo assim ainda havia sim um certo estilo digamos mais conservador tanto que quando houve a primeira exposição de pinturas e gravuras dos motivos catarinenses que foi Assis Mé e Filho eles aglutinaram em torno deles uma geração de artistas clássicos muitas palestras e etc trouxeram para a temática para cima os casarios a ilha os seus personagens os hábitos e costumes ou podemos dizer que o modernismo dos anos 20 da semana moderna de 22 se instala aqui dadas as devidas proporções nos anos 50 então o nosso modernismo de fato ele assume essa cara da arte moderna nos anos 50 aí viemos aí com os anos 60 criação da primeira galeria de arte na ilha que foi o Viquete mesmo é um papel também muito importante para o circuito crítica e o que se faz essa primeira galeria foi formada em 1965 no estado não foi a galeria sua sul como muita gente pensa em Lumenau lá ela se solidifica e ela teve uma vida longa mas a primeira foi a do Viquete aqui isso é importante é por quê? porque mostra que já existia um pensamento de movimentação do sistema e nos anos 60 surge um personagem sensacional que é o Pléticos o Pléticos também revoluciona esse cenário local com uma visão cosmopolita dava aulas de arte aqui no SIC também na época e ele foi aglutinando ao redor dele muitos outros artistas como a Helke Hering Bell e o Rubinal o Schwan e o Juviri todos esses artistas começaram a se aglutinar mais como uma rede digamos de trocas isso então nós vemos também nos anos 60 uma projeção maior já do Rodrigo de Aro Demos Demos o Juviri e o Juviri Rai nesse circuito e esse curso de desenho que foi ministrado aqui em 1968 no SIC ou no Museu de Arte como se chamava a época vai influenciar toda uma geração nova de artistas que não se tornaram graças a Deus pléticos pequenianos porque a gente podia pensar aqui em uma geração de picassianos Picasso influenciou toda a América Latina mas o pléticos não porque como excelente professor ele tirava do aluno o que era dele e não necessariamente reproduzir o pléticos no outro então estou indo bem rápido já estamos quase chegando na vida então passando indo para os anos 70 nós vemos aí que houve uma chacoalhada nesses anos 60 chegando nos anos 70 os nossos artistas começam pelo mundo começam a viajar vão para fora o Louro o Rubens o Oestrem quem? o Marx né viajam voltam muito influenciados pelo espiritualismo abstrato berlinense que era voga na época e de certa maneira internacionalizam um pouco esse circuito local mas também também começam a a projetar nacionalmente com isso nós também começamos a ter experiências mais praticais com os primeiros objetos do Max Moura as esculturas moles da Elke Hering Bell a Elke e o Lindolf Bell também tiveram um papel fundamental nesse período e o Lindolf Bell crítico também foi mas ele era muito mais poeta ainda porque as críticas do Bell quando eu estudei era assim era o metatexto ele criava uma poesia e aí tu ia olhar para o quadro assim onde está a junção era muita poesia coisa que o Arre não o Arre ele vai para a obra entra na essência da obra mas aqui falando dessas diferenças entre eles nós vamos nos aproximar desse eixo Rio São Paulo aí cada vez mais funda-se então essa galeria a sua sul que foi realmente um espaço privado mais sedimentado investindo no campo da arte eles lançaram pelo menos uns 70 nomes de artista 30 nomes de artistas que foram se solidificando nesse período vamos falar aí dos anos 70 dos anos 80 ainda é bom reforçar o surgimento do centro de artes da UDESC não é porque eu sou professora lá mas aí negava a importância que ele teve na formação de vários que estão aqui trabalhando hoje não é Serginho e Lorde Marilena Ronaldo Teresa não estudou lá? mas estudou um pouquinho é então veja o próprio centro de artes formou uma geração que supriu essa carência das instituições além da formação de artistas que vem decorrente daí então digamos que essa linguagem contemporânea ela se firma sobretudo nos anos 70 ela inicia nos anos 70 já e é quando começa a ter espaço no jornal do Estado com o Pisani ele começa a publicar a primeira coluna em 1977 e ele ficou por 10 anos publicando nos jornais de graça esse era um problema né porque veja é muito amor a nossa área sempre trabalha por muito amor e eu hoje em dia ando bastante não que eu ando avessa a isso mas é houve esse empenho também de grande parcela do que seria as pessoas que conduzem a cultura no Estado e aí vamos dizer assim que a década de 70 não chegou a ter mesmo com tudo isso a mesma força expressiva dos anos 50 aqui na ilha ela foi se sedimentando e aí nos anos 80 nós temos então grupos que se formam a partir das universidades o grupo na U a atmosfera que foram bastante importantes professores a própria Doracis de Roar que rompeu com algumas práticas e trouxe inovações também do ensino e sobretudo aparece o Arrelaus e aí muda tudo a criação do Centro Integrado de Cultura com a presença do Arrelaus como diretor foi assim assim como o Plétidos fez uma revolução formal o Arrelaus fez uma revolução no sistema na crítica na forma de interagir com os artistas em ter essa ligação com o fora das nossas fronteiras porque claro ele teve uma experiência de Brasil inteiro em grandes jornais então ele tinha entrada e sabia fazer esse circuito digamos assim a própria Adalice Araújo ela diz que o Arrelaus ele acertou os ponteiros do relógio e colocou a nossa plástica local num compasso vertiginoso já do século XXI então ajustar o ponteiro do relógio é nos colocar também dentro de um panorama digamos não digo igual porque até hoje não é não é e nunca e tão cedo não vai ser e nem sei se um dia chegar dentro desse conceito de periferia e centro mas ao ajustar os ponteiros do relógio ele coloca a arte vanguarda contemporânea e os nossos artistas num patamar de visibilidade e igualdade frente ao que se fazia no resto do Brasil inclusive o Arre mesmo escreveu isso aqui quem no futuro estudar a década de 80 nas artes plásticas de Santa Catarina há de concluir que ela marcou a ruptura com a tradição e a acomodação em busca de conceitos estéticos renovados e atuais e esta transformação resulta mais significativa quando se verifica não ser apenas local em Florianópolis mas também em outros centros culturais como Joinville Lages e Blumenau tem aqui também um texto o Aneri também já escreveu sobre isso eu cito aqui como que Blumenau entra como Joinville ele entra nesse sistema e isso se dá sobretudo nos anos 80 com a presença do Arre Lopes então assim Arre e os demais porque isso é é fundamental compreender essa diferença então eles tivemos muito foi um tempo eu era iniciando a minha carreira na universidade professora era muitos individuais coletivas exposição e todo mundo ia porque também não tinham tantas digamos espaçadas porque hoje temos muitos espaços tem muitos locais aberturas disposições e a gente não conseguia tudo naquela época tinham muitas exposições mas era muito era aqui no SIC era na CAP então a gente então a gente ia todas não é não é não é Patrícia a gente ia todas e os encontros por vezes eram mais efetivos eram mais gostosos não estou falando aqui como saudosista mas a dispersão ou os vários locais e esse crescimento ele também acaba ocasionando uma dispersão mas esse é um fato uma impressão que eu estou falando e claro tivemos também o reconhecimento de Schwank que atravessa fronteiras e passa a ser o artista mais premiado num certo período no Brasil Schwank junto com Luiz Henrique formaram uma dupla uma coincidência dos astros e falecem no mesmo dia né que também uma catástrofe sim ficamos órfãos ficamos órfãos do nosso crítico e do nosso artista então vejam que para o cenário isso deu uma quebra a perda prematura dos dois fez com que a gente perdesse muito a referência que foi difícil de refazer foi difícil tanto que os anos 90 há uma grande diminuição disso né os jornais também pararam tanto bastante de publicar mas a crítica do arreio nos jornais tomou importância para todo cenário artístico pois ele sempre deu ênfase para a arte contemporânea e a frente do MASC pôs para dentro da mais importante instituição das artes visuais de Santa Catarina refletindo um olhar que percebia a vida nas metrópoles nas grandes metrópoles mas também no nosso interior ou no estado como um todo ver possíveis artistas que iam surgindo nesse cenário ele ia escrevendo jornais de 81 a 91 foi bastante tempo também e nessa época a divulgação das artes plásticas da crítica se dava em jornal hoje não temos mais os jornais não tem mais sem problema a única crítica de arte que nós temos hoje fazendo textos reflexivos e críticos é Nério Pedroso com qualidade textos reflexivos não apenas informativos porque a maior parte dos textos informa aconteceu exposição vai acontecer então vejam que nós perdemos esses espaços nos jornais claro a maioria não lê jornal no meu prédio são 11 apartamentos a única que assina jornal sou eu então a maioria eu não lê mais porque eu duvido que fique lendo jornal na tela do computador pelo menos aquele do meu prédio não então eu isso é uma perda de espaço evidentemente porque jornal a gente já teve essa discussão Nério há um tempão atrás jornal vive do que vende de patrocínio e etc bom enfim perder os jornais foi uma coisa bastante terrível para essa crítica que aproximava mais o grande público então vejam perdemos o Ahri estamos perdendo os jornais e isso deu essa grande diminuída que quando falece então o Ahri e o próprio Schwanck houve também um gradual esvaziamento da Associação Catarinense de Artistas Plásticos desaparecem as principais lideranças em torno das quais aglutinavam-se as forças inovadoras do Estado o sensível retrocesso vai desativando os locais onde era possível a convivência com o novo um dos últimos textos do Ahri que é de 1992 eu acho ótimo ele escreveu o seguinte arte catarinense solta as amarras e aí ele diz que quando voltou para o Estado de Santa Catarina em 1976 ele encontrou uma arte estática fria acomodada como peixe morto nas vitrinas do mercado público os artistas do Estado eram submetidos a uma figuração de boa fatura mas curta de invenção e criatividade sem qualquer prenúncio inovador quanto mais revolucionário nestes pouco mais de 15 anos as amarras da arte catarinense foram soltas quem tiver memória compare o que ocorria em termos de exposições de arte na década de 70 com o que acontece hoje eram coletivas antes puramente comerciais em ambiente impróprio sem tratamento adequado a obra de arte Ahri e os demais e aí o Janga disse também que novamente ele cita a importância de centro de arte nesse contexto dos anos 90 e tem vários nomes aqui que eu gostaria de citar junto ao Ahri que fizeram crítica ou escreveram textos que nós não podemos esquecer Osmar Pizzani ele também teve uma atuação muito importante Lindolf Bell o Janga Pericles Prade Jair Schmidt Nery Pedroso Alcides Bus Flávio José Cardoso Carlos Humberto Correia Celestino Saquete Nery você é a única mulher aqui Sim é verdade mas isso é pesquisa também temos os nomes de João Evangelista Andrade Filho evidente outro ponto alto os textos do João são de uma riqueza assim ele também acerta às vezes pontos às vezes eu escrevo um textão aí ele diz uma frase aquela frase é uma síntese sensacional também temos ainda que eu não falei aqui pra vocês depois nós tivemos ainda publicações de grande porte até enciclopédicas com Osmar Pizzani Nerylto Vale Pereira Nancy Bortolim e o Carlos Humberto Correia também Salim Miguel Paulo Berger Valmir Ayala que colaboraram muito aqui com Santa Catarina Jair Schmidt José Flávio Cardoso são pessoas que nós não podemos deixar de citar porque eles também cada um e a seu modo deixaram uma grande contribuição chegando já nos anos de hoje em momento atual eu estou aqui vemos que várias publicações hoje estão sendo feitas por alguns institutos como Memorial Meio Filho Fundação Assis Instituto Schwanck Instituto Juariz Machado Museu Malinber Meio Filho temos o Museu Fritz Alt Museu Mundo Ovo de Lee Heil então as publicações elas também começam a sair por esses ou por essas outras instituições que também tem um papel bastante importante e nós temos que louvar isso e percebemos que quando a gente fez um evento em 2018 não foi em 2016 no Museu da Escola Catarinense da ABCA nós chamamos foi o Agnaldo Farias e esqueci o nome dele o outro professor do Rio de Janeiro crítico de arte e tal e foi uma uma reunião para reunir Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e os seus museus as suas grandes instituições à época o que era o diretor ou o coordenador ou o administrativo desculpa não sei como chamo o nome aqui do SIC ele não pôde comparecer ou foi mas nós pontuamos algumas questões sobre a crítica hoje e nessas pontuações da crítica hoje se chega à conclusão que nós precisamos aproximar mais os museus as instituições e o público comum público leigo digamos ou os nossos espectadores para quem a gente faz tudo isso ampliar o público também o papel da crítica hoje é feito nas universidades ela é uma produção basicamente de professores universitários nas suas dissertações dos alunos que lá passam teses etc então ela está muito acadêmica e o fato de ser também por vezes muito acadêmica ela também se torna hermética e também em parte afasta o grande público e isso é novamente um problema foi o Fernando Coquiaray que estava no evento e ele disse assim que as instituições estão um pouco hibernando e que essa aproximação precisa ser feita e precisa ser retomada desse encontro no museu surgiu um convite então para a gente fazer a Bienal Internacional de Curitiba em 2017 e aí eu chamei Francine Goudel e Juliana Crisp que trabalharam comigo e reuniu 50 artistas saíram em catálogo em catálogo internacional e em 2019 novamente aconteceu a Bienal Internacional de Curitiba aqui e nós reunimos mais de 120 artistas em oito espaços expositivos com 25 exposições e foi uma loucura nunca mais terei fazer isso na minha vida mas fiz um dia qual foi o resultado disso a Bienal foi o maior evento de mobilização dos artistas de Santa Catarina isso é um fato que o tempo e a história lá quando eu tiver 100 anos não aí ele ainda vai estar aqui e ele já assumiu o compromisso de fazer um evento falando desses 100 anos quer dizer dessa digamos inserção internacional dos nossos artistas e vejam eu Francine e Juliana Crisp passamos a compor um corpo de curadores que eram 18 curadores do mundo inteiro e tínhamos lá três de Santa Catarina essa essa forma de atuação ainda precisa ser ampliada nós temos agora também o Instituto Colaspaul que hoje também faz parte é um dos organizadores promotores aqui do evento que possui um acervo que nem nossos melhores museus públicos possuem isso aí é algo assim que de novo fala né de que recursos se aplica na cultura que de onde vem esse dinheiro para se investir em obras de arte para ampliar o acervo é complicado a gente ter um Estado que uma instituição sem fins lucrativos e privada tem um acervo maior e mais expressivo do que os nossos museus públicos aí é de chorar é de me rasgar totalmente então veja a crítica que eu faço é isso não é só promover exposições e dar visibilidade para os artistas é ampliar acervos como que se faz isso como conseguir o Arnie também fez isso ele ampliou bastante o acervo do Másico na época porque tinha influência pessoal tinha mas não pode ser só isso né há que haver recursos públicos para que isso não não acabe finalizando então eu quero dizer que Florianópolis ainda exerce que a Nery me perguntou um dia desse se havia ainda um aspecto colonizador digamos de Florianópolis com relação ao resto do estado sim há por quê? porque nós temos mais equipamentos culturais nós temos mais nós temos o aeroporto que chega aqui e ainda agora o melhor aeroporto do Brasil né avaliado pela terceira vez nós temos aqui mais nós temos um curso de artes público nós temos universidades então é evidente que a gente ainda exerce esse papel colonizador né de mais melhorou muito né melhorou muito digamos que é um caminho não sei como romper isso mas existe esse fato que a gente tem que observar melhor uma outra questão que eu acho como positiva é dentro da própria universidade como a gente recebe alunos de vários locais do estado eles voltam fazem pesquisas já sobre artistas dos locais de onde eles estão vindo e também levam pra lá esse tipo de conhecimento e esse tipo de atuação porque toda mudança ela se dá a partir da mudança de mentalidade também não existe outra forma que não seja um trabalho de formiga e de mudança de mentalidades com tudo isso chego aqui agora como presidente da associação brasileira de críticos de arte associação da qual o Arir foi membro ele foi associado da BCA ele foi associado da AICA da associação internacional de críticos de arte também nós temos hoje 14 associados em Santa Catarina Mery é uma delas que está aqui presente comigo e é uma grande responsabilidade viu Marcelo porque a gente tem que lidar ali com pessoas como Aracia Amaral Ana Maria de Moraes Beluso Agnaldo Farias Moacir dos Anjos Tadeu Chiarelli Maria Amélia Bulhões Lisbeth Rebolo que é presidente da AICA associação internacional hoje e Santa Catarina tem que fazer bem nós temos que fazer bem esse papel na presidência da BCA lidar com críticos de arte não é tarefa fácil nós estamos lidando com uma massa crítica do que se produz do que se escreve dentro do Brasil e repetições lá fora estamos aí agora com a visita da Denise Matar que também é da BCA digamos assim que eu me sinto imbuída num papel de tentar honrar a memória desses que nos precederam se eu não tenho a verve se eu não tenho o dom da palavra ou se eu não tenho esse sujeito do Harry que rompeu com todas as fronteiras eu vou honrar a memória dele e Santa Catarina vai se inserir cada vez mais num cenário artístico esperem pra ver não vou ser um Harry Glaucio mas eu quero ser a pulguinha que rondava a cachorrinha do livro do Harry e das memórias deles com os animais era isso muito obrigada obrigado Sandra pela fala muito legal esse panorama e eu fiquei pensando antes de abrir pro público aproveitando também a sua fala você teve esse panorama essas transformações da arte como em toda essa mudança de mentalidade dos artistas enfim o surgimento do crítico a partir também desse olhar pra paisagem aqui em especial da cidade enfim a crítica ela não sustancia também desses movimentos dessas transformações há uma uma gente do Rio de Janeiro a Polina Quintela que ela é uma curadora é arte educadora e ela pensa crítica de arte mas reflete a partir de uma outra nomenclatura que ela fala de crítica cultural onde ela acaba abarcando outros elementos que não somente obra de arte a arte contemporânea é o foco ali dela mas é o gatilho pra pensar o próprio contexto onde a gente está inserido você vê essa transformação da crítica de arte com qual olhar você acha que ela tem que se abranger pra extrapolar ou a partir do objeto de arte contribuir pra essa visão com o mundo você também comentou desse caráter muito acadêmico que em geral distancia as pessoas pela especialização assim a especificidade também dos termos de como se escreve enfim como você vê essa mudança ai meu Deus vou ser cancelada eu vivo sendo cancelada eu detesto abrir mão da obra de arte pra olhar pra cultura visual por quê? ai nas aulas de cultura visual é assim ah tem que olhar pro mundo volta olha o cartaz de propaganda as coisas que tem no cartaz no dia a dia olha pra tela da televisão gente isso é reduzir o potencial dentro da sala de aula em vez de mostrar obra de arte e estudar obra de arte que é muito acessível também com reproduções com livros fica mostrando cartaz porque é mais fácil porque faz parte do cotidiano uma coisa é observar o mundo e o cotidiano mas quantos artistas expressam o cotidiano em obra de arte? milhares então nós temos que olhar pra esse mundo é assim ó Marcelo eu corto entendeu? eu não defendo cultura visual já fui cancelada de vários grupos por causa dessa minha briga né Marilena ele sabe quem é mais da academia sabe inclusive a tua banca me cortaram lá da banca da Marilena porque eu teria um olhar que eu sou brigona mas eu compro algumas brigas porque era só o que me faltava dentro do universo da arte abrir mão da arte e da obra de arte pra olhar pro banal pra olhar pro insignificante pra olhar pro que seria medíocre porque nada me acrescenta o cartaz de propaganda a não ser a cor harmonia fundamentos da linguagem visual mas não é isso não é só isso então a minha pergunta pra ti é tô fora a minha resposta obrigada bom podemos abrir nós começamos uns 15 minutos depois a gente pode avançar uns 15 minutos a mais então o microfone está aberto pra algum comentário alguma pergunta pros nossos convidados alguém se expõe sempre é um momento tenso essa primeira pergunta eu sempre quebro sabe geralmente quando eu tô na plateia eu faço a primeira pergunta mas como eu tô na plateia eu vou fazer que joga joga assim dessa tua experiência tão pessoal e próxima do aí e isso é eu até já no primeiro evento que teve eu levantei isso você fala das cartas né das correspondências e que falta talvez que isso venha a fazer baseada nos teus estudos ou nas cartas que tu já li ou nas correspondências trocadas que falta ou como suprir essa lacuna em estudos posteriores se hoje a gente conversa no celular e apaga tudo ou manda e-mail que se perde como que a gente vai ter esses registros mais pessoais mais íntimos essas trocas assim tão lindas que acontecem nas cartas pois é olha isso é uma questão enorme né mas eu continuei quanto mais escritor de cartas e-mail confesso que tive um susto há poucas semanas porque o Hotmail passou a cobrar com o qual eu estava acostumado passou a cobrar para armazenar mais informação e dados e imagens ali aí eu acabo de migrar meio desastradamente para o Gmail mas é um fim de um ciclo acho que as coisas se adaptam ou se readaptam não é que elas morram tem a história do Leninsky que que quando que escreveu muitas cartas maravilhosas tem um livro de cartas que o Regis Bonvicino recebia dele e que são cartas poemas e aí quando ele comprou um telefone no início dos anos 80 estava ganhando uma grana na editória brasiliense acabou nunca mais escreveu uma carta e e passou a falar com o Regis só pelo telefone né é mas eu acho que que essas coisas também talvez se percam talvez não né aquilo que a gente quer a gente guarda né e pelo telefone celular as coisas se complicam são muito rápidas e se perdem com mais facilidade né mas isso é toda uma questão dos arquivos né que se transformam de físicos em digitais e que a gente tem que encarar essa realidade né e mas pra terminar essa resposta que não é uma resposta é vou terminar de forma romântica nada como uma carta de amor né ela acaba seja no meio que for acho que a palavra agora materializada né que antes era a regra né hoje ela ganha outras intenções também né e outras importâncias assim e a Sandra perguntando me veio até da sua referência que você trouxe a dona Harway né que trata também desse ser ciborg né que assim já nos anos 70 80 ela escreve o manifesto ciborg né mas que hoje a gente tem uma ideia nítida né dessa não desassociação com a tecnologia e o virtual né chegando num ponto que talvez o real e o virtual seja a mesma coisa né se eu influenciar o outro diretamente né mas assim o que eu queria perguntar até no começo eu comentei desse título que você deu né a Rio e os animais e também essa minha percepção que eu tive a partir do sentinela do nada também né que no final ele inverte esses papéis né se coloca no lugar do animal e eu acho que o livro também que você trouxe né o monóptimo cachorro sem preconceito ele faz essa inversão assim eu achei muito feliz você trazer também a dona Harvard né essa perspectiva de refletir o humano pra fora do centro né do estudo né da importância de um mundo inteiro né tão amplo e tão diverso né você você acha na sua convivência na sua pesquisa sobre o Harry que ele se apropriava dessas ideias pra partir dessa perspectiva do animal ou era uma relação muito mais sensível de perceber se outro seja acho que vinha de um amor genuíno pelos animais não passava por nenhum estudo teórico aprofundado e a gente tem também uma uma forma de lidar com os animais especificamente a cachorra aqui no caso do manólogo de uma cachorra sem preconceitos que que hoje é um pouco é é como se diz é é assusta um pouco é porque era uma relação que a gente tinha assim como entre homens e mulheres muito mais violenta né nos anos 70 e 80 então o livro também atravessado é atravessado por afeto mas também por uma forma de lidar com os animais muito é diferente do que a dona raro propõe não se trata de hibridação mas de cada um no seu lugar assim o que transforma essa cachorra literariamente é o fato de que ela tem voz e se transforma numa protagonista que por outro lado é também o próprio Harry Lausse né é o próprio ou a voz que ele cria pra narrar essa história que digo que é o próprio Harry Lausse porque é muito autobiográfica essa história é a história do 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 centro de arte do Bom Abrigo né com o Salvio de Oliveira que foi um ano cerca de um ano ali no Bom Abrigo então todo o contexto da época isso ele escreveu no final dos anos 70 né quando tinha vindo pra cá toda a loucura que eles viveram ali a extravagância né e e tudo contado de uma maneira muito corajosa pra época também né o livro foi publicado em 81 então nada era escondido ali do que rolava nada escondido né de uma maneira afetiva essa cadela observadora vai contar tudo que ela viu as festas os garotos aqueles com quem teve um relacionamento afetivo de fato né tudo isso aparece aqui e com dados que batem com o que aconteceu de fato né na vida dele mas além da loucura e da extravagância foi mais um momento da história da arte da cidade do estado né em que ele levava aquela veia de fazer exposições de revelar artistas de divulgar as suas obras de brigar com artistas e lutar por esse ideal artístico né que ele tinha que fazer parte do corpo dele obrigado eu vou levar o microfone porque a gente está gravando ficando mas o filme ele chegou eu gostaria de fazer uma pergunta mas antes fazer uma contextualização com relação a esse texto da arte catalanense solta as amarras fazendo uma amarração com a tua pergunta sobre cartas porque esse texto ele se constitui de uma correspondência entre eu e Aos a origem desse texto esse texto está comigo e é é é importante dizer isso porque eu acho que revela um homem corajoso diante da própria finitude e bom eu até me emociono com isso porque é ele sabia que ia morrer né ele teve um diagnóstico de seis meses de vida ele se deu quase em seis meses e nesse período a gente manteve uma correspondência e se aproximando do filme ele me manda essa carta é uma carta escrita para minha pessoa a mão e esse texto está teografado que se constitui do é o último texto do Aos eu só fui me dar conta disso no dia que me informaram sobre a morte eu fiquei sabendo em torno que meia meio dia e a Marina a Marina Mose muito amiga dele me liga imediatamente e diz você precisa vir comigo para Florianópolis porque eu não consigo ir sozinha não consigo ir sozinha porque eles eram muito próximos e eu não sei assim me deu uma eu disse eu não vou com você porque eu sinto que eu preciso ficar aqui e fazer a edição da morte e daí eu pego minha pastinha com as cartas dele e vou para o jornal e daí só dentro da redação que eu me dou conta que tem esse texto que está publicado uma página inteira né e olha assim agora você lendo isso se constitui assim de coragem em que o homem assim assertivo na na profundidade que ele vai na coragem do que ele diz né acho muito forte o que ele diz ele não deixa pedra sobre pedra nesse texto e ele é muito curto ele não tem 20 linhas nesse texto a despedida dele é essa aí então assim as cartas isso eu vou isso eu queria fazer esse depoimento e a minha pergunta eu formulo para o Joca porque me chama atenção embora a gente saiba das coisas nem sempre a gente só toma consciência às vezes quando verbaliza ou ouve né da influência que ele exerce na sua vida na sua carreira e então eu queria tomar queria que você falasse um pouco de um livro que eu considero bastante importante o seu primeiro livro e que ainda nesses aspectos que Sandra aborda na fala da questão da colonização dessa potência colonizadora na capital sobre o restante do estado esse discurso do mosaico cultural esse nefasto discurso para a gente pensar também para que serve esse discurso do mosaico cultural né você sai de Florianópolis tem uma carreira você diminuiu a sua carreira como jornalista mas eu e o Joca temos uma história juntos nós fizemos quanto tempo eu não sei dizer mas nós fizemos anexo junto eu e o Joinville e o Joca aqui e daí ele faz uma opção para escrever e vai para Joinville entrevistar o Mário Avancini que é um outro dos tantos esquecidos dentro dessa perspectiva colonizadora né quem fala de Mário Avancini hoje sempre me parece uma arte de certo modo pela academia pela crítica diminuída diminuída na hierarquia do que é bom do que não é bom do que está lá e não é tão bom enfim Joca conta um pouquinho assim o que te leva para Joinville pesquisar o Mário Avancini fazer esse livro importante e o que que o Laos tem a ver se é que tem a ver com essa sua decisão então isso aconteceu no contexto da minha participação na Fundação Catarinense de Cultura que eu trabalhei na gerência de letras durante um bom tempo depois da nossa experiência no General Notícia entre 92 e 93 e na verdade o diretor da Fundação na época que era o Iaponão Soares ele tinha o projeto de fazer livros livros mais ambiciosos com artistas do Estado e eles eram Mário Avancini e e aí ele me perguntou se eu acharia legal fazer essa pesquisa e esse livro e eu falei claro vou e e aí passei uma semana lá em Joinville uma semana inesquecível na cidade muito próxima com Amélia essa semana toda mas passei várias horas dessa semana a cada dia na casa dele né e ele já estava doente também né e todas as gravações que eu fiz eram pontuadas pelo filho trabalhando na pedra no ateliê na casa deles né então a gente conversava no sofá da sala e se ouvia o bater do martelo na pedra e e ele contando a vida dele né e eu o que eu fiz foi algo que que eu também tinha feito com a Eli Raio numa entrevista que depois ela me pegou no canto falando né seu danadinho que publicou tal qual eu falei né com todos as maravilhas do sotaque dela assim como eu fiz também com preservando as falas a oralidade italianizada do do Mário Vincino que se revelou uma criatura humana fantástica toda a família e e aí aquilo acabou rendendo um livro fora da formação de cultura foi o Fabio Brigham que publicou o livro na na letras contemporâneas nos anos 90 né 96 é e foi o primeiro livro que eu publiquei assim depois de uma experiência meio porra louca assim com o próprio Fábio né mas é o primeiro livro que eu considero da minha pequena biblioteca e é e que eu até hoje acho mais mais bonito só queria acrescentar que naquela antologia que a gente vai publicar de artistas tridimensionais ou escultores né o Mário Avancinho está presente a nossa Yuka também estará adianta por favor primeiro dizer que isso é um privilégio de nós estarmos aqui ouvindo essas histórias de todos esses dias de todos os encontros que eu tive a oportunidade de assistir de ouvir de imaginar histórias né quando cada um conta a gente passa um filminho na nossa frente quando a gente conheceu a Rilau eu acho que nós somos de uma geração que conheceu muitas pessoas e ainda conhecem que foram nascidos no início do século 19 20 é isso é um privilégio enorme então nós tivemos Salim Miguel que não está mais aqui Meia Filho Assis desde uma infinidade Lidolf Bell Elk Ehring é muita gente que a gente viu tocou conheceu as obras e que daqui para frente vai se conhecer apenas as histórias o que não está escrito o que não foi pesquisado pela academia e a academia tem muita coisa a pesquisar você fez um breve histórico na relação na crítica de arte quando eu fiz a minha fala semana passada eu é gestão hoje a palavra é gestão tudo é gestão gestão da saúde gestão da cultura gestão do tempo eu fiz um breve histórico de todos os diretores que antecederam a Másp e o papel de cada um brevemente a importância de cada um nós tivemos gestores que assumiram tinha 21 anos o outro tinha 23 o outro tinha 60 então há uma diferença de experiência de cada um muito grande mas há uma diferença do olhar não é tão grande porque todos eles focam muito na relação da educação da formação das artes em geral e das exposições das mais diversas possíveis todos eles e um dá uma continuidade a outro houve várias vacunas mas um dá uma continuidade a outro então esse olhar da crítica de arte em Santa Catarina mas eu digo até em Florianópolis nós temos muita coisa a ser contada e faço uma boa referência a prática eu sempre vejo você fazendo outros professores também da UDESC fazendo essa certa influência junto aos alunos aos mestrandos aos doutorandos para pesquisar essa nossa história porque tem muito que ser contada muitos artistas a serem pesquisados mas também muito da parte da história de cada momento dessa história ser contada Joca me causou olha um filminho na minha frente estou passeando viajando com a irmã gente que genial que experiência inédita inédita que nunca mais vai ser de outra forma e Joca você era muito jovem estou certa você era muito jovem então era uma diferença muito grande ao mesmo tempo uma sintonia muito grande o Arilauce tinha isso o Arilauce me passou isso pela tua fala ele não fazia uma diferença de pessoas com idade mais ou menos eu nunca vi ser irmão hoje o dia a palavra fosse um preconceito não não tinha essa diferença o Arilauce tinha uma uma unidade muito grande nas referências então voltando ao que eu estava falando antes esse fato de esses diálogos estarem sendo gravados isso é memória isso vai ser pesquisa histórica isso vai ser disponibilidade e essa então nós sentimos um pouco culpados né Nery Patrícia Ronaldo a Suzana que não está aqui a Maria Helena de ter formado um pequeno grupo né um efetivo e os outros eram pensados na medida que a gente precisava das informações de ter construído esses encontros de vocês estarem aqui conosco hoje né de ter escutado tantas histórias tantas memórias e que eu acho que quando a gente fala muita coisa vem à tona né então cada um fez as suas pesquisas suas músicas rememoraram né aquilo que já tinham visto sobre a figura de Arrelaus porque era extremamente uma figura interessante exótica diferente realmente quando a gente fala que ele era uma figura como dizem outros né aquele cara é um cronópio né Arrelaus era um cronópio uma criatura diversa mesmo então me sinto muito feliz de fazer parte dessa culpa né obrigada Américo impulsionou bastante e agradecer uma pessoa que quando lá no primeiro encontro eu falei do Egeu o Egeu Láus um dos sobrinhos que mora no Rio de Janeiro ele nós estamos em 2023 em 2021 ele começou a me cutucar oh ele vai fazer 100 anos ano que vem 30 anos ele tem que fazer alguma coisa eu disse Egeu mas eu sou uma pessoa só não sou uma instituição ele começou a mandar arquivos links de tudo que ele tinha ele tem um pequeno blog do aí ele tem um blog também da Ruth Lausa então estou mandando coisas para ele dos nossos encontros e aí quando foi em junho acho em maio junho do ano passado que a gente começou a formular decidimos montar um grupo de trabalho para pensar isso que está acontecendo agora então quero agradecer a todos os envolvidos a todos aqui presentes de hoje de todos os outros três encontros ao Marcelo por ter buscado falas maravilhosas a entrevista semana passada foi um show pensar palavras frases e aos dois a Simone Babsini que infelizmente não pode ter aqui conosco também em todos os encontros então tem muitas pessoas envolvidas pessoas que também me esqueci instituições mas que todas estão sendo ditas do fundo do meu coração estou falando do que eu sinto e da importância desses encontros de terem sido gravados e que estão salvos não sei aonde voltando as cartas não sei aonde mas vão estar salvos nas plataformas online com certeza obrigada obrigada bom estamos chegando no final eu vou eu tenho espaço dos convidados caso queiram falar também as últimas palavras antes da gente encerrar e aí eu dou o fechamento primeiro eu queria eu só pude assistir o primeiro e hoje e hoje e eu queria demais ter assistido até me justifiquei com a Marilena com a Tereza também mas foram aquelas coisas sim sabe aniversário de Nória não deu coisas da vida mas eu queria ter assistido mas eu queria ter assistido o ciclo completo e provavelmente depois se as gravacinas chegarem a ser disponibilizadas também vou assistir mas agradeço muito terem lembrado da inclusão de estar aqui hoje e dizer para vocês que o nosso grupo de pesquisa na universidade ela tem na linha de teoria e história da arte nós mudamos até recentemente apesar de que a gente já pesquisa Santa Catarina há muito tempo teve uma reformulação agora reforma curricular aquelas coisas e então vai pesquisa psicológica sobre tudo arte em Santa Catarina então agora se firma como uma linha de pesquisa mesmo então se o aluno vem ah eu quero pesquisar ah quero pesquisar esconde um artista catarinense aí vai porque é uma forma eu por exemplo até hoje fico assim nossa por que por que eu não disse Santa Catarina tinha uma aluna do Paraná e ela fez um estudo da da paisagem no Paraná desde o início também até hoje foi uma tese doutorada belíssima inclusive o MOM quer fazer toda uma curadoria de exposição baseado na tese dela e eu assim mesmo as amigas tem quatro anos para orientar essa menina a fazer o trabalho para o Paraná claro é Paraná é Brasil é arte mas agora com essa inclusão lá no grupo sobretudo de Santa Catarina se a pessoa diz ah eu queria pesquisar aí o teore é assim vai fazer Santa Catarina aí deu a minha concessão aos outros países deu agora é Santa Catarina aos outros estados digamos mas é isso Tereza só para dizer que realmente nós temos e tem vários alunos já pesquisando arte produzida em Santa Catarina não catarinenses mas o que se produz aqui é isso muito obrigada então então gente é eu só diria para finalizar aqui uma intervenção do nosso encontro que além da de do Ahri ter me ajudado a aperfeiçoar o meu gosto pelas artes pela literatura ele também foi influente na minha vida mesmo porque naquele período ali em torno dos anos 90 ele comprou uma uma casinha de madeira no pé do Morro do Lampião no Capete até perguntei para o César como que tinha ficado isso tal uma sobrinha neta que está com a casa e tal e ela está lá eu passo às vezes de bicicleta nostalgicamente assim para visitar o Ahri e em função dessa das visitas que eu fiz a ele lá na época eu acabei ficando ali também primeiro fui morar ali perto na lagoa pequena do Rio Tavares depois fui para uma outra casa mais perto dessa casinha do Ahri mais perto do Morro do Lampião e em 21 me mudei definitivamente espero ou não sei lá por uma casa no pé do Morro do Lampião também fiquei rodeando esse morro a partir do conhecimento que eu tive do lugar com ele então vida a obra o tempo integral foi a presença dele na minha vida é isso muito obrigado a vocês a organização do evento é uma honra ter tido essa oportunidade de conversar com vocês bom agradeço aos nossos confinados de hoje ao nosso público presente também durante todo o evento né assim só para finalizar agradecer também nessa minha presença aqui agradecer a Nery a Teresa a Maria a Helena todo o núcleo que organizou esse evento assim nessas últimas semanas o Ahri tem me acompanhado né saio daqui pensando nele enfim me identifiquei muito com esse posicionamento dele com essa multiplicidade dele também então foi um momento bem feliz assim que vou levar também a reverberar né quando ele faleceu eu tinha 13 anos de idade então assim nem de perto eu cheguei a conhecê-lo mas pelos relatos né por todos esses convidados as falas que vieram tudo que eu li tudo que ele deixou né por escrito que é um movimento muito generoso né pra conhecê-lo hoje em dia agradeço então obrigado tchau tchau